Eu queria cumprimentar aqui a Cristiane, meu amigo Moreira, que é Adel, deputado Adel Soares, o nosso querido presidente da Câmara, Teora Oragão, no nome de mim, cumprimento a todos os vereadores de Caxias aqui nesta manhã, cumprimentar também o prefeito de aldeias altas, o Kerson, cumprimentar também a toda mesa no nome da Edna, aqui companheira de São João do Soares. Quero fazer o meu cumprimento especial a toda a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Caxias. Companheira de luta, no nome da Chiara, secretária de junta desta secretaria, cumprimento a todos, meu especial obrigado a todos vocês. Inês, nunca de muito, essa pessoa que também é uma nova muito importante nesse momento. Queria dizer a todos vocês que é um momento muito prazeroso de estarmos aqui, combinando uma ação do governo do Estado com essa parceria do município de Caxias. Isso só vem crescer e agradecer a nossa cidade. São 800 famílias beneficiadas no município de Caxias. Isso pra nós nos deixa assim mais tranquilos, porque nós temos fortalecido comércio da nossa cidade, as famílias de baixa renda. E aqui, nesse momento, eu agradeço a presença de todos vocês. Se sintam acolhidos pela Prefeitura de Caxias, pela Secretaria de Assistência Social. Bom dia a todos.